Oi meus amores, tudo bom gente linda? Gente, eu já tô aqui pra um vídeo muito legal Que é um vídeo mostrando o que as meninas fazem quando elas se encontram E o que os meninos fazem quando eles se encontram, sabe? Tipo um verso, meninas contra meninos Bora conferir? Cara, sério, eu preciso muito fazer aqui o sobrancelho, tá horrível Cara, eu amei esse batom Gostou? Ele é maravilhoso, né? Qual que você usou? Foi o... Foi aquele... Esse aqui? Não Foi da Vult Esse aqui? Muito lindo Maravilhoso, né? Também adorei ele quando eu recebi, cara Muito lindo É uma dribação, né? Suave Nossa, eu fiquei gorda, meu Deus Deixa eu secar Deixa eu secar Depois tu dá aquele... Ai, eu nem vou preparar Eu pisquei Eu ainda tô empinando a bunda Gente, eu tô fazendo isso Ah, imagina Depois dá uma aumentada aqui Aumentar onde? Seca aqui e aumentar Aumentar aquela É, quando isso brinca muito A esquerda tá engatilada Isso tá pedindo, ó O guarda do olho só tá pedindo a mão de trás É o que é Despeçou O que é que está com o front É o lugar só o Silva Como é que é, amiga? Como é que vai? Porra, cara Eu não consigo, vai Me fila Não dá Você arredonda essa merda Cara, eu preciso falar Você mesmo Ele é um, dois Não sai Ué, irmão Vamos jogar futebol com a rapaziada Pô, partiu Mudou Não, mas eu quero deixar aqui o namorado dela Que se vocês verem A foto Vai descendo A Daniela ficou caçando a melhor foto de todas Gente, olha esse casal Dá zoom Dá zoom, da Yery Eita, não tem mais zoom pra dar Vai trincar É película de vida Então, mano, fala boa Então, irmão, tô vendo aí, né, sexta Tô pensando que curtir uma vibezinha hoje Fazer alguma coisa Então, eu queria ir, cara Mas, tô namorando Não sei como é que faz Essa vida de namorado é complicado, né É que eu tô fora disso Porra, que ideia, mano Tá difícil Caraca, essa menina que tá passando ali Sabe da maior Ela gatinha ali? Gatinha? Não vale nada Essas são as piores São as piores? Se você ver assim, você já desconfia, mano E aí, meus amores Vocês gostaram do vídeo? Ficou bem legal, né Eu gostei, assim Dessa comparaçãozinha básica Mostrando como é que sou eu Com as minhas amigas E como é o que é Com os amigos, gente Com os amigos não Com o amigo, né Nesse dia só gravou com um, né Falando de moleque Coisa é essa, gente Eu fiquei olhando aqui Eu falei, ó Tô de olho em você, rapá Pensa, tá passando batida Até parece que ele finge que Não é ele Que não tá falando que é gostosa Deixa eu pegar ele falando Que a mulher é gostosa Pra você, não, ó Eu espero muito que vocês O que que foi? Não fala que é eu Fala que é o aspecto de realidade do exame Mas eu sei Todo mundo sabe, gatinho Não, você falou que é minha Quietinho, quietinho Porque a sua realidade é muito chata Porque se for botar aí O que que eu sei que eu faço aos seus amigos? Bebe Bebe Pepe 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 E bebe Só isso Então você não saia daí Se clicar em gostei Se comentar aqui embaixo O que que você achou do vídeo Compartilhar com as amigas Pra nossa família crescer E ficar enorme E é isso Beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Bye E até os próximos vídeos